Aí ó, aí o povo fala, os caras do acabamento arrumam, arrumam não tem boi não, arrumam mesmo. É, a gente chega aqui no local fazer a inspeção, aonde tá o medidor do cliente ó, aí. Aí, aí, depois a Light pergunta porque que a gente não acha certos endereços ó. Aí, vocês procuraram lá e não acharam como, é, como é que tu acha? Aí, como é que acha? Mas rapaz, isso aqui é um ajudante bom, profissional menino, ó isso. A gente nem começou a levantar a casa ainda e já tá fazendo massa pra chapisco. Aí sim, hein. Música Olha só, uma peça inteira, gente, aqui no lavabo, ó. Sem recorte. Aí galera, você deixa o cara cavando a sapato aqui quando enxerga a situação. Eu quero saber que porra tu tá fazendo aí embaixo nesse buraco, bicho. Eu tô cavando aqui, cê mandou cavar o buraco aí, de manhã. Sim, meu irmão, eu falei foi um por um por um, rapaz. Rapaz, então eu somei pra ver quanto dá, véi. E um por um por um por um dá o que, meu irmão? Pode que cê tá... É, tuve que...